E olha só, estou aqui no aeroporto de Viracopos pronto pra mais uma Pronto pra viajar pra Orlando e eu vou mostrar pra vocês como que é o voo da Azul Tá todo mundo aqui de máscara e tal, porque tá com esse surto de coronavírus E aí tem uma porrada de voo cancelado, vou mostrar pra vocês, mas o nosso segue firme e forte E aí, qual o assento? 26. 26, o que? C e A Bom dia Bom dia Bom dia Olha só gente, vou mostrar pra vocês esse alfoninho que eles dão aqui no avião É diferente, ó, o plugue e o encaixe E a qualidade é bem superior àqueles outros pretinhos, sabe? Que eles dão no voo normal E também cada um dos assentos tem um kitzinho com travesseirinho e descobertinho Pra poder usar durante o voo O voo tá bem vazio por causa do Covid-19, né? Olha só, não tem quase ninguém Olha só, a gente tá ganhando um almoço com o Gustavo é macarrão Eu vou abrir aí, Gustavo, pra ver se o velho estrogonofe de carro Eu vou abrir também Eu vou abrir aqui, pra coisa, peguei um peluzinho e um refri Ai que lindinho, viu? Que fofo, seu vagão Olha só que a ré apareceu, gente Olha eu dormi, agora eu tô dando um prato aqui na cara Já tava morrendo de fome É, o pessoal falou que geralmente nesse voo fica lá na frente umas coisinhas, sabe? Na salinha do passageiro, mas não tinha nada, não tinha nem água E aí agora, ó, chegou um lanchinho pra vazar fome, que eu morri de fome E o voo atrasou pra cá, ó, gente Nós vamos chegar com uma hora de atraso Porque demorou pra poder fazer carregamento no porão, alguma coisa assim E aí eu vou mostrar pra vocês o que que veio O lanche veio um salgado quente, um enrolado com salsicha Veio um yorkushi Com uma linda receita, um moldam, tipo Coitinho, um abertal Com uma matéria minha E acabamos de chegar, como sempre, já conectados Com o chip da Info Plus Sim Vou deixar aqui pra vocês E agora vou ver se tá tendo algum procedimento especial por causa do Covid E por enquanto não teve nada, não A gente tá indo lá na restituição de bagagem E depois passar na alfândega e eu vou mostrando pra vocês Agora a gente já passou aqui na área federal Onde eles olharam o nosso visto, o nosso passaporte E a gente tá indo, ó, pegar carro alugado Do trenzinho, ó É isso Enfim, chegamos no hotel O pessoal tá com muita dúvida, né, sobre o coronavírus e tal Não tinha procedimento nenhum aqui no aeroporto internacional de Orlando Ninguém mediu temperatura Não perguntaram sintoma, não teve nada, gente Foi como um voo normal Você chega, sai do avião como se nada tivesse acontecido E pronto, e acabou E uma coisa que tem aqui que não tinha no Viracopos Foi dispenser de álcool em gel Aqui tem bastante Mas tiraram isso, tem muita gente com máscara Tem muita gente sem máscara Então tá meio a meio Mas eu achei bem tranquilo O voo, achei que ia ter uma baita força tarefa Um procedimento todo especial pra receber Principalmente gente de outro país Aí não tinha nada, gente Não tinha nada Foi super normal E a gente acabou de chegar E vocês vão acompanhando tudo Pelo meu Instagram Pelos vídeos aqui no YouTube Eu já cheguei no hotel Já vou mostrar pra vocês esse hotel Esse hotel foi o hotel urbano que reservou Esse pacote como um todo Foi um pacote super promocional Do hotel urbano que a gente veio E aí por ser um pacote super promocional Não tinha opção de remarcar Mas eu gostei bem do hotel Vou mostrar tudo pra vocês depois